Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Se sintam abraçados pelo Jusenildo aqui no canal JNTV, né? Mais um conteúdo para você e agradecimentos também aos novos inscritos, as novas inscritas, as seguidoras, os seguidores aqui do canal JNTV. Hoje eu vou falar sobre os bastidores. Na verdade, não são os bastidores da gravação da música. Hoje vou ter que tomar uma. Vou ter que tomar uma. É o novo sucesso do Zezé de Camargo, Carreira Solo. Está surgindo boatos aí que a dupla realmente separou. Eu não posso confirmar ainda, mas em breve, se eu tiver essa notícia, vou passar para você em primeira mão, é claro. Mas o Zezé, ele conta para a gente o significado, como é que surgiu essa parceria da música. Vou ter que tomar uma. Os compositores da música. Ele conta, né? E realmente a música já ultrapassou os 3 milhões de visualizações no canal dele, né? O oficial no YouTube. Nós vamos então ouvir o depoimento do cantor Zezé de Camargo. E agorinha a gente volta para fazer aí o nosso fechamento, fazer o nosso comentário geral. Bom, gente, estou aqui para falar com vocês desse novo trabalho, essa nova proposta, eu diria para vocês até que de vida. Falar em algumas canções que eu estou colocando nesse novo trabalho, nesse desafio, que para mim é um desafio que eu gosto muito, que é um desafio que faz, que está me fazendo repensar em muitas coisas na minha vida, principalmente sobre música. E eu queria falar com vocês, começar falando com vocês sobre a música que abre, na verdade, esse trabalho. Que começa essa caminhada, vamos dizer assim. A música Voltei com Tomaroma, que é a principal música do EP que nós estamos lançando. É a música que eu já disse que começa toda essa trajetória. É uma música que eu particularmente gosto, gosto muito. Aliás, eu sempre gravei as canções que me fazem muito bem. Fazem muito bem para a minha alma. Eu nunca quis gravar coisas pura e simplesmente por ser comercial ou por uma circunstância que não seja o meu gosto, não seja a minha vontade, o meu prazer de ouvir a música. Eu sempre digo que o primeiro que tem que gostar da música, o primeiro que tem que se arrepiar com a música quando ela aparece, quando ela surge, tem que ser eu. Acho que talvez por isso até aqui tenha dado certo, tanto até hoje. E Voltei com Tomaroma chegou para mim de uma maneira como muitas outras chegaram. Eu tenho alguns amigos compositores e faço questão de manter essa amizade, esse vínculo com eles, porque eu fui compositor, já sou compositor e sei como é que isso na cabeça das pessoas, principalmente dos compositores. A dificuldade às vezes de mostrar uma música para um artista, tudo. E como eu tenho essa proximidade com eles, isso acaba me beneficiando. Por quê? Porque eles terminam de fazer uma música nova, já me mostram, já me ligam. Fiz uma música nova aqui, quer ouvir? E claro que eu não sou bobo nem nada e quero ouvir. Isso acontece muito, frequentemente. E essa música é do Danimar, do Victor Gregório e do Marco Aurélio. São três grandes compositores. E foi exatamente assim. Eles terminaram de gravar a música, de colocar, fazer um demo, de colocar a voz na música. O Danimar me ligou e falou, amigo, eu tenho um canhão aqui para te mostrar. Falei, cara, manda agora. E hoje com essa facilidade que o WhatsApp, né, a rede social nos oferece, nos permite, as coisas chegam muito rápidas para você, para a gente. Quando eu ouvi imediatamente, falei, cara, esquece. É um canhão a música, tem que gravar do jeito que tem, né, com arranjo que tem que ser feito, com os cuidados. E a gente gravou, vou ter que tomar uma, porque é uma música que eu tenho certeza absoluta que você que está me assistindo agora vai curtir muito, vai gostar muito. É uma música que tem muito a ver comigo também, apesar de falar, vou ter que tomar uma, mas é uma música alegre, romântica, com linguajar atual, mas que remete à sonoridade, remete à maneira de cantar, de interpretação, dos anos 90, que foi o que consagrou Zezé de Camargo e Luciano. Então, para vocês agora, vou ter que tomar uma, na voz de Zezé de Camargo, no meu trabalho chamado Zezé de Camargo, rústico, composições, mais uma vez, dos meus amigos da Animar, Victor Gregório e o Marco Aurélio. Curtam. Vou ter que tomar uma. Essa música, ela lembra muito mesmo o início da carreira do Zezé, porque tem uma pegada, né? Do é o amor, quando bater a saudade, né? Saudade bandida, depois que você matar meu coração, tem essa pegada, né? A música, é uma música gostosa de se ouvir, né? O videoclipe no YouTube é muito bem produzido, está muito bem produzido, e o Zezé, para quem falava que ele estava com problemas, né? Nas cordas vocais, realmente ele teve problemas, fez a cirurgia, ele não pode cantar num tom muito alto, mas ele sempre acha notas, né? Acordes que dão certo para ele, né? E ele realmente está fazendo, né? Um grande sucesso nessa carreira solo, nesse projeto solo dele, né? Já que o irmão está seguindo a carreira na música evangélica, na música gospel, né? Que está maravilhoso também, o projeto do Luciano. Só sei que o Zezé está acertando esse projeto, e ele está muito bem obrigado. Vou ter que tomar uma. Se você ainda não viu, dá uma passadinha lá no canal do YouTube. Eu vou colocar um trecho aqui, não podemos colocar muita coisa, porque senão tem essa questão dos direitos autorais, né? Isso dá um problema danado. Mas eu quero pedir para você também se inscrever no nosso canal JNTV. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição deste vídeo, para você entrar no outro canal também, para você ver as notícias atualizadas. Muito bem, não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, aqui no canal JNTV. Grande abraço do José Nilson. Manda mais uma gelada na minha boca.